Como é que você matou a sua mãe? O que que falaram pra você? O rapaz falou que eu tinha batido na traseira da moto que o meu irmão ia e que a minha mãe tinha falecido. Você estava nesse carro, segundo informações, você perseguiu seu irmão e sua mãe que estavam os dois em uma moto? Não sei falar pra você. A informação que eu tive foi essa noite. Inclusive eu nem sabia. Você bateu o carro na moto que estava sua mãe e seu irmão? É. O meu colega me falou que eu nem sabia. Eu achei que eu tinha batido o carro em outra coisa, no cachoeiro, que lá no corredor ia acercando, ia ter muita cerca. Eu tinha batido, não tinha cortado o rosto. E não sei, cara. José Jailson, Lagoa Nova, aqui na região do Ceridó. O que é esse momento de final de ano, de Natal, passar na sua cabeça que você atropelou e matou a sua mãe? É muito triste, cara. Muito triste. Saí, há um mês, eu saí lá de Minas, lá, pra vir plantar a minha mãe. Eu ajudava ela todo dia. Quando ela levantava, eu levantava também, mas começava com umas coisas. Cuidado na cidade, muito mais pronto. Cuidado nas galinhas, dos povos, das ovelhas. Você tem algum tipo de religião, José? Eu sou a líder da Assembleia de Deus, mas hoje eu sou desviado. Você acredita em forças demoníacas? Eu não acreditava mais agora, mas pode ser feito. Isso eu tenho gosto. Cara, cabeça igual eu. Aconteceu uma coisa dessa. Você acha que estava possuído por uma força do mal para que você chegasse em casa, ameaçasse o pai de facão, ameaçasse o irmão, pegasse o carro, seguisse sua mãe e seu irmão, que fugiam de você, inclusive, na morte, fugiam de você, e você atropelou a sua mãe e ela não resistiu aos ferimentos e morreu? Você acha que... Muito triste, muito triste, uma coisa dessa. Passar pela uma coisa dessa. Podia se voltar o tempo, José? Nossa, cara. Eu... Tenho nem palavras para você. Eu só pude perdão a Deus agora. E Deus colocou ela no nome do lado dela. Minha mãe era guerreira. Minha mãe criou nós tudinho, cara. Você acha que... Muita honestidade, muita capacidade de... O sono dela era ver todas as famílias unidas, ela sempre batalhou por essa união da família. Isso é muito triste, uma coisa dessas. Você acha que só um dia seus irmãos, sua família, vai lhe perdoar? Não sei. Eu quero que Jesus toque o coração deles e... e ver o que eu esqueci da vida. Porque é difícil, cara. A mãe... A mãe é tudo. A mãe é tudo. É muito triste essa coisa dessa. Você teme pela sua vida? Você chegar numa penitenciária, numa cadeia e os presos... Olha o cara que matou a mãe e tal. O que você acha que... O que pode acontecer com você? Não sei. Eu não sei. Isso é uma coisa que... Não é responsabilidade. A gente... Nunca tinha passado por uma coisa dessa. Você não lembra exatamente de nada? Não sei. O momento que você foi preso pelas pessoas lá? Pelas populares? Só na hora que o menino me falou, ela caiu... Fiquei pensando assim. Mas... Eu bati o carro em que era. Minha colega que falou. Já esse, você não sabe de nada. Eu disse... Eu disse... Mas rapaz, você... Perdeu o controle do carro e bateu na moto. Ela se queria ultrapassar, não sei. Eu não fui triste, cara. Muito triste pra você saber que você foi... O causador da morte da sua... Da sua mãe, né? Isso é triste demais. Vai pagar agora pelo crime. E o pior... Não é nem só a cadeia. É a consciência... Que vai te levar aí até você... O fim da sua vida... Por ter bebido e ter matado a própria mãe. Não é responsabilidade, mano. Sempre bebi, mas eu tinha o maior medo de dirigir. Saia na roda, só andava devagarinho. O pessoal... Até meu irmão ficava bravo comigo. Assim, um só anda em 40 quilômetros. Rapaz, mas devagar também não chega. Não sabe o que aconteceu. Que bebida foi essa? O que você ficou transtornado desse jeito, né? Eu só bebi pinto. Eu também pinto. Felizmente... Pagar pelo crime agora. Pagar pelo crime. E peço que Deus me perdoe. E a minha família... Que estão lá, passando por um momento muito difícil. Espero que... Um dia eles venham perdoar. Não vai mais ver sua mãe... E nem tampouco ir ao enterro dela, né? Ficou muito triste. Cara... Eu, 37 anos. Responsável. Sempre trabalhei pra mim no tempo. Você traz o dedo. Você tem filho casado? Não, só tem. Eu sou o dedo. Tem uma filha lá em mim já. Quando sua filha... Qual a idade dela? Tem um ano. Tem um ano. Um dia ela vai saber, né? Meu pai matou a minha avó. Complicado, né? É muito triste.